E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Treinamos aqui os catapultas Meu castelo tá upando, mas acho que já consigo esse horário já antecipar, né? Por enquanto a gente não veio nenhum ataque, então isso é uma coisa assim bem positiva Deixa eu ver o que a gente tem que fazer Então sempre tem algumas coisinhas aqui VIP Fazer esses quests diários que, ó Um é você mandar um emoticon Já destravei um Dois é você guardar suas tropas É bom você guardar, tá? Pra você não tomar ataque e perder esses recursos à toa, né? Manda ajuda E depois você faz um coliseu aqui Então deixa eu procurar aqui uma Meu poder é 4970 Tenta achar um que é bem abaixo do seu poder Então eu vou matar com esse aqui Você vencendo ou perdendo Tanto faz, né? Pra você ganhar o achievement diário, né? O quest diário Mas é lógico, se você ganhar também é bom porque você aumenta o ranking A partir dos primeiros 5 mil Você já consegue ser eleito A ganhar as gemas, né? Eu na minha conta No castelo 20 Eu tô ganhando acho que 44 gemas a cada 3 horas, né? Então, nossa É uma coisa assim que ajuda bastante a acumular gemas, tá? Aí deixa eu coletar aqui os metas diárias que eu fiz Aí você ganha farmando Aí depois você tem uma olhada Fazendo o Ninho, atacando o monstro Então tem várias coisinhas aqui até que interessantes, tá? Aí deixa eu fazer aqui Reclamar, né? O bônus de ter logado 5 dias consecutivos Mais uma meta aqui Destravou o presentinho Então só esses presentinhos assim É sempre bem-vindo você acumular Que depois você pode usar, né? Para recursos guardados Vou pegar aqui os presentes aqui O pessoal, né? Da sua guia, o da mata-monstro Eles distribuem esses presentes Então É bom Aí vocês vão acumulando assim Até 2 milhão, né? Desses presentes Aí você destrava aqui o level do presente E conforme o maior o level desse presente Maiores os A qualidade, né? Por exemplo Vem gema Vem itens raros Para você forjar ótimas armas Então É uma coisa assim Bem interessante Você entrar numa guilda Que tenha Nível de presentes maiores, né? Então eles É bom A guilda está sempre ativa Para ficar matando os monstros O que mais? Eu acho que dá para avançar aqui, né? Vamos ver Meu, falta uma hora Então eu acho que uma hora A gente consegue dar uma Avançada aqui Então Vou gastar aqui uma de 15 minutos Uma de 10 minutos O resto eu acho que vou gastar o de De 5 minutos Aí deixa eu ver Aqui o meu Pontos de herói Se eu upar Já vai upar esse herói também, né? Então vamos lá Yeah! Castelo 11, gente! É! Agora para pular para o castelo 12 Vai ser uma outra dor de cabeça Vai demorar para Muito para upar Aí deixa eu Coletar aqui o nosso Nossa Experiência aqui Que vai dar 11 mil E o nosso herói Level up Que maravilha! Que beleza! Aí deixa eu Fazer aqui a distribuição dos pontos Então que nem eu falei Sempre foca na Na velocidade de construção Pesquisa Pesquisa E depois No treinamento De tropas E de Coleta Velocidade de coleta Tá? Então deixa eu ver aqui Tem o De construção Então eu vou colocar Uma Duas Três de construção E duas de pesquisa Tá? Então acho que já dá Aí talvez Acho que mais dois Level eu masterizo Esses dois Uns dois Ou três Três upgrades Aí depois eu foco No guia Drone Speed Que é velocidade de coleta Aí terminado isso aí Eu vou foco Em velocidade De treinamento Para fazer as tropas Mais rápidas Tá, beleza Então Construção O que eu vou focar? Eu vou focar Numa academia Nossa Seis horas Beleza Então vamos focar Aqui na academia Pesquisa Pesquisa Quinze horas Para eu destravar As tropas T2 Né? Infantaria Então vou Depois que destrava Esse aqui Eu vou focar Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Tá bom? Então De pesquisa Não tem mais O que ser feito Acho que nem vai Amanhã Talvez eu vejo Se dá pra Avançar Bem que eu poderia Gastar Mas eu Vou Vou deixar E amanhã Assim já que tá A noite Amanhã Eu destravo Isso aí Tá, então Nós fizemos isso aqui Deixa eu ver A mensagem da guia Ou da Não Temos mais um Quest administrativo E a gente tá Com Esse aqui Esse TA Que são Os VIG Acho que no português Eles falam que é VIG Né? Opa Tem uns baúzinhos Então deixa eu abrir Aqui os baú A gente ganha isso aqui De material raro E de Itens legendários Aí esses aqui São itens pra você Que ajuda na hora De você forjar As armas Tá Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra ser forjadas Aqui Ó Tem isso aqui Que é o Griffon Talon Né? Eu fiz O primeiro level dele Tudo bem Ainda não dá pra usar Porque precisa do herói Do comandante No level 45 E o meu comandante Atualmente Ele tá no level 32 Então vai demorar Né? Deixa eu ver Qual que eu posso Mas por enquanto Eu vou deixar ele preparado Talvez o próximo Que eu posso usar Esse aqui Né? Mas esse aqui Ainda não Não dá Quando tem item Que dá pra upar Ele aparece Esse ponto de exclamação Né? Então vamos lá Upgrade Aí no level Que eu quero Ele tá No branco Aí eu quero Pular pra verde Mas ele precisa Também de itens Aqui aparece Que não tem Mas tem Se você clicar Aqui em cima Eu tenho O item do branco Então 4 dele Gera um desse 4 desse Gera um desse 4 desse Gera um desse 4 desse Gera um desse E depois desse Tem o item Mítico Que é Destravas Quando você chega No level 25 Tá? Então São algumas coisas Que o jogo faz Pra você Upar, né? E dificultar Um pouco mais Né? Aí eu vou Fundir Aí ele vira 1 Mas vamos Porque eu me arrependi Então eu posso Dividir aqui Então eu vou aqui Eu divido Aí ele volta Normal Beleza? Então Esse é o macete Aí eu fiz aqui 1 Ah, precisa de 2 Então deixa eu fazer Mais um aqui E aqui de ovos 1 E 2 Então já temos Aqui os ingredientes Verde Ah, precisa de dinheiro Cara Caracos Tá, deixou Se eu tava Querendo mostrar O castelo Eu ia embora Mas Caraca Eu vou deixar Fungindo Fungindo a arma Então Eu preciso de ouro Cara Será que se eu Atacar alguém aqui Um level 2 Será que Será que rola? Deixa eu ver Um aqui Vou atacar Esse aqui Espero que seja Uma conta Inativa Né? Oh, eu vou Upar aqui Eu vou Upar o trapaceiro Ó Lembra os itens Que eu Destravi No baú Então são itens Assim que ajudam A evoluir Seus Heróis Né? No ranking Dele Ele tá no ranking 2 Eu vou Colocar aqui E o Paparão Rank 3 Yeah O que mais Aqui Acho que fiz besteira Eu esqueci De colocar Herói No ataque Eu sempre esqueço De fazer isso Cara Vamos ver Vamos ver Se eu vou Me ferrar No ataque Vitória Ó O cara Só tinha 753 De Ah Meu Não compensou Esse ataque Eu pensando Que tinha Recurso Ah Meu Podia ter Pelo menos Uns 10 10 mil Deixa Ataca Esse aqui Não Deixa eu ver Se tem Algum Monstro Com Energia Mais Um hit Point Mais Baixo Não Não Tem Então Eu vou Focar Cadê Cadê O monstro Eu vou Ficar Nesse Monstro Ah É Agora O comandante Ele está no level 32 Então Agora já posso Prosseguir com O level dos Meus Heróis mais Fortes Né Lembra que eles estavam Travados no level 31 Não estava avançando Porque o comandante Ele tem que estar no level superior Para poder prosseguir Né Então Eu vou colocar Os meus Heróis principais Né Na hora de matar Esse monstro Então Espera ele voltar Eu vou colocar os heróis principais Para já começar a Colocar as experiências Neles Tá Então São algumas particularidades Que vale a pena comentar Ai meu Eu não tenho ouro Cara Eu preciso de ouro Opa Ouro 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 Opa 60 Meio Tá Mandei ouro Para pegar ouro Cadê ouro Cadê ouro 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 Se bem que no tot É bem mais rápido Opa Ouro Ah Quase é 55 Opa Ouro Aê 67 Que beleza Beleza Agora deixa eu Cadê Eu vou Atacar aqui Vou colocar meu time principal Aí eles já vão Pular tudo de Tudo de level Porque ele estava assim Bem na beirada Né Deixa eu coletar aqui Os 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 quests Os Pauzinhos Vai o Pau level Aqui 0,82 Vamos ver agora Com os eras Principais 0,82 Quanto ele pula Nossa Vou pôr todos os levels Ó 2,9% Olha a diferença Olha essa diferença Deixou o pau corvo Fundir aqui Tem mais um Mais um item Não Não tem Tá Enquanto isso Deixou Pegar aqui Trapaceiro Trapaceiro Deixa eu pegar Mais medalhas Dele Bom Já gastei Todas as STAs Trapaceiro Deve dar uns 3% 3.22 O relatório O relatório De batalha Aí talvez O último Eu posso mostrar Para vocês 5,4 5,4 Aí o último ataque O poder do O poder do clãs Se eu não me engano Estava 31 milhão Nossa Já pulou para 61 Que rápido Quando eu entrei Estava 35 Estava 35 Se eu não me engano A gente conseguiu nos dobrar No meu clã principal Na minha conta principal Estava em torno de 800 milhão A gente tomou Vários ataques Da chinesada Aí caiu para 720 Acho que hoje Voltou para 770 Mas eu acredito Que se não tomar mais ataque Essa semana A gente já consegue Atingir um bilhão De poder Da guilda Então é uma guilda Que está crescendo Eu já vou Talvez Próximos vídeos Mostrar A minha conta principal Então Se quiser Dê uma Comenta Assim Nos comentários Talvez Eu possa fazer Uma live Jogando Ao vivo Minha conta principal O que mais? Ah Deixa eu mostrar A batalha Ganhamos Cristais Gemas Esse aqui É a batalha Tomara que eles Não tenham Morrido Nenhum É a batalha Prima dono Ae Congela Cara, eu ainda no level 20 Estou conseguindo tirar Uns 9 a 10% Dos monstros nível 1 Mas tem uns colegas Do meu club principal Que os caras matam com Com um golpe E eu vi que os caras compraram O baú Para forjar itens Que melhora o Nível de ataque Que é aquele baú Do matador Slayer alguma coisa Então se vocês Quiserem Avançar Esse jogo assim Não tem como Você só consegue melhorar bastante Se você pagar Então O que eu recomendo Baixa aquele Google Rewards De premiação Você vai respondendo Umas pesquisas bestas Pesquisas de marketing E eles meio que dão Uns 3, 2 a 5 reais por mês Dependendo da região Que você está Aí você vai acumulando Aquela grana E você usa No jogo Se você quiser Porque são créditos Do Google Que você só usa Para Para o Google Então Você pode usar Para esse jogo E qual o baú Que eu recomendo Você vai aqui Dentro Dentro daqui Aí você procura Um baú Chamado Que tenha Ai Deixa eu fechar O Slayer Cadê Você clica aqui No detalhe E vai aparecer Então aqui Não tem os baús Né Esse de Abaixo de 27 e pouco Geralmente não vem Aquele pacote Acho que eu lembro Deixa eu ver É um É um desse aqui Everlasting Não é Dei surpresa Não é Acho que era Super velho Deixa eu ver Não Super velho Também não é Tá vendo Na minha conta Principal Eu mostro Ai Caraca Esse money Acho que Também não é Acho que Nem esse aqui Newbie Também não é Cara Qual que era Não é Esses Que tem Indus Esse é Quando você Quer comprar O herói Né A diabinha Acho que Também É uma heroína Que pessoa Geralmente Comprar bastante Esse aqui Também De herói Também não é Esse aqui Griffon Também não é Stormfox Eu lembro Que pessoa Também comprou Essa heroína Esse aqui Tem herói Não é Será que é Forge Infante Deixa eu ver Não Não é Deixa eu ver Barbarian Deixa eu ver Esse aqui É de herói Então não deve ter Será que é isso aqui Research Reports De pesquisa Então também Não deve ter Black Chess Gargantulas No Não É um que tem Slayer Ou Em português Deve ser Do assassino Which Também não deve ter Nem esse aqui Também não deve ter Deve ser esse aqui Time is money Vamos ver Gringo Gargantula Não Caraco Eu vi que tinha Eu vi esse baú Será que é Esse aqui Não Não é Nossa Eu acho que não é Sempre que eles Aparecem Não é sempre que Aparecem Mas até Ontem Anteontem Eu vi Esse baú É um baú Que tem O baú Do assassino Para você Forjar Eu vou até Mostrar para vocês Qual arma que é Para você Melhorar O ataque Para você Matar monstros Você vai aqui No Workshop All Equipment Você coloca Qualquer um E coloca o filtro Que é Cadê Que é Monster alguma coisa Monster damage Dano ao monstro Você vai descendo Você procura Monster hunt damage boost Que melhora O O dano Na caça ao monstro Ok Esse É o item Que é O Hunting Horn Que é Para você Melhora Tudo Para você Matar um monstro Então É uma coisa Assim Que Eu vi Pessoas Que caça monstro Eles acabam comprando Mais ou menos Uns Dois ou três Desse Aí vamos ver O que precisa Aí eu vou colocar No nível 1 Todos esses itens Você não consegue Coletando Né Você Você consegue Comprando Que esses Special bundles Né Pacotes especiais Então todos esses itens É muito raro Você conseguir Né Eu Eu consegui Acho que talvez Um desse Um desse Pegando Assim Aleatoriamente Né Mas são itens Que você não consegue Adquirir Você só consegue Se você pagar Um baú Que é de 27,90 Entendeu Entendeu Itens Para você Melhorar a caça Você tem que Gastar Não tem jeito Mas são coisas Que vale a pena Porque através Da caça Você consegue Itens Para você Realmente melhorar O seu herói Então é um pacote Que talvez Eu recomende Você Comprar Né Aí esse aqui É um outro item Que o pessoal Também compra Bastante Que é o Hunting Maste Né Que Melhorar 30% Né Então Nossa É uma coisa Assim Muito boa Então eu vi Muita pessoa Comprando isso aqui E esse aqui Também É item Que você não consegue Você só consegue Comprando O pacote Especial Tá Então Fica ligado E qual que é Outro item Espada Ó Esse aqui Esse aqui Também é difícil Esse aqui também É difícil Você Forjar Entendeu Ó Esse aqui também São itens Que você não consegue Você só consegue Com Comprando Entendeu Mas eu vi Que muita gente Comprou Comprou Todos Esses Itens Né Então Esses três Ingredientes Meu Pra você conseguir É muito difícil Mas se você Comprar Pode ter Certeza Que Você vai Matar Qualquer monstro Com uma Patada Né Então Eu tô pensando Em Adquirir Né Esses Na minha Conta Principal Né Em breve Então Fiquem Ligados Né Então Ó Esse aqui Já Já Não dá Pra usar Porque Precisa De Level 60 Meu Herói Acho que Tá No Level 52 Logo Logo Vai Para Level 53 Então Esse Eu consigo Usar Armadura Esse Talvez Futuramente Esse Aqui Não Não Porque Também Precisa De Level 60 Mas Esse Aqui Eu consigo Usar O Hunting Mace E O Hunting Horn Tá Então Isso Aqui Talvez É O Grave Né Comprando Adquirindo Esses Itens Do 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 Caçador Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Coletar Aqui Então Eu tenho Alguns Créditos Na Minha Conta Principal Que Eu Fiquei Respondendo Umas Perguntas Do Google Então Se Eu Não Me Engano Acho Que Devo Ter Uns Vinte Poucos Reais Então Eu Vou Gastar Nesse Pacote Em Breve Deixa eu Fazer Mais Um Aqui Desafio Vou Nesse Aqui Ae Ae e aí você ganha a experiência extra e então acho que é isso pessoal tá tarde assim eu preciso dormir eu coloquei item aqui para fazer agora já tenho dinheiro então vou forjar esse griffon stallon que vai melhorar a produção de ouro e velocidade de construção beleza então esses são os itens que eu forjei esses três aqui veio de grátis então esses quatro são os itens que eu forjei então foca desse sentinels circlet ea flauta lunar na lunar flut que vai melhorar de construção velocidade de pesquisa tá bom esse aqui vai melhorar a velocidade de construção esse também vai melhorar a velocidade de construção beleza os outros de pesquisa você vai precisar mais a caçando o rinoceronte mas rinoceronte assim aparece uma vez por semana tá então é uma coisa que vai demorar bastante tá então deixa eu usar aqui mais uma pontuação no no trapaceiro não deu medalha então acho que é isso esse aqui tá sendo feito amanhã finaliza e eu a pesquisa do tropa nível tier 2 né nível 2 eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay deixa eu só ver isso aqui opa 2790 não e nessa conta secundária não vou gastar nada então é isso gente vou fazer um corte aqui então valeu 2 2 2 3